Meus amigos taxistas de Aracaju, do estado de Sergipe, sociedade de modo geral. Hoje eu estou aqui com muita alegria com a deputada Adelto Martins e vim aqui agradecer um pedido que nós fizemos dia 8 de abril para que o deputado apresentasse uma indicação nessa casa para a redução do ICMS sobre o GNV. Essa redução foi feita de imediato, agradecemos ao deputado Adelto Martins e a todos os deputados que aprovaram a indicação do nosso deputado. Agradeço também a senadora Maria do Carmo que a pedido meu conseguiu uma audiência para o governador e agradeço ao governador Belivaldo Chagas que entendeu a mensagem uma mensagem importante para a sociedade em modo geral que utiliza o produto GNV que agora reduziu de 18 para 12. Isso é satisfatório o momento que a gente vive no país em dificuldade e eu só vim aqui para agradecer em nome de todos os taxistas e agora com você Adelto Martins. A parte de baixo. Muito interessante, queremos agradecer a iniciativa do governador Belivaldo Chagas por ter aceitado nossa indicação que foi aqui feita solicitação dos taxistas da regional e do adianto taxista que veio aqui pedir essa redução de alíquota e estamos aqui muito satisfeitos. Agradeço ao governador Belivaldo Chagas pela sensibilidade por ter baixado a alíquota do ICMS e do gás natural. Agradeço ao governador Belivaldo Chagas pela sensibilidade